Depois de obter um voto de confiança na Câmara dos Deputados, o primeiro-ministro italiano vai ter de convencer as agências de rating. A Moody's admite rever em baixa já esta sexta-fara a notação da dívida da Itália. Estabilidade e crescimento são por estes dias algumas das palavras mais utilizadas por Silvio Berlusconi. O chefe de governo garante que a Itália tem uma maioria forte e coesa, capaz de governar o país no momento difícil e que o objetivo é cumprir o programa até 2013, ou seja, até ao final da legislatura. Para lá chegar, Berlusconi precisa da Liga do Norte, que reclama reduções fiscais, isto numa altura em que a dívida pública do país representa 120% do PIB.